Eu só venho em felicidade, 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 que eu não esperava essa medalha, esperava fazer meu melhor tempo, mas não esperava a medalha, aí consegui fazer meu melhor tempo, batei o recorde sul-americano, minha melhor marca, acho que foi a felicidade pura que teve nesse Mundial. Eu comecei pela escola, então foi uma coisa que eu queria terminar pela escola, meu último ano, eu conversei com meu técnico, queria estar nessa competição, era meu sonho também correr no Mangueirão, acabei realizando dois sonhos, batendo o recorde do Jorge Selle, que está há um bom tempo, e consegui fazer meu melhor tempo no ISEM. Primeiro de tudo, é um evento muito grande, onde estão todos os alunos, todas as escolas, eu acho que o evento é bom, onde descobrem muitos atletas, eu fui descoberto pela escola, pelo meu técnico, eu acho que tem que incentivar mais os alunos na escola, praticar esporte, e agradeço muito a Deus por conseguir fazer minha meta em 2013. Obrigado. 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 Obrigado.